Olá, vizinhos! Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês que há tempos eu prometi gravar, né? Enfim, estou aqui gravando, só que antes eu queria pedir vocês pra deixar um like nesse vídeo, porque ele merece. E se inscrevam aí no meu canal também pra acompanhar os vídeos, os vídeos novos, né? Então é isso, vamos lá para as dicas pra ganhar sorteiozinhos no Instagram. Olha só, a primeira dica que eu dou é que você deve acreditar. Gente, acredita que você pode ganhar, porque tem gente que fala assim Ah, eu nunca tenho sorte pra isso, eu nunca ganho. Se você continuar falando que nunca tem sorte, nunca ganha, é o que você vai ter, você nunca vai ganhar, entendeu? Então primeiramente você tem que ter aquela fé que você pode ganhar, acreditar realmente de verdade. Você vai precisar muito disso, tá? Porque assim, sua sorte depende de você. Então vamos lá para as dicas práticas, né? Quem tá começando, quem quer ganhar sorteio, participar de sorteio. Primeiramente você vai ter que ter uma listinha, né? De pessoas pra marcar, né? Porque os sorteios tem lá as regras que você tem que marcar. No mínimo, né? De regras você tem que marcar um amigo, né? Quanto mais comentar, mais chance você tem de ganhar. Então você vai ter que fazer uma lista, uma listinha de pessoas que querem ser marcadas em sorteios. Porque às vezes você tem o seu amigo ali, pessoal, que você tem no seu Instagram, que às vezes não curte isso, né? Então fica chato você ficar marcando a pessoa toda a vida ali no sorteio. Então você tem que procurar pessoas do meio, pessoas que gostam de participar de sorteios, né? Eu, por exemplo, eu tenho muitas amigas promonautas, então pra mim não tive dificuldade nenhuma, né? São pessoas amigas do Instagram, do Facebook, que realmente já gostam de participar de sorteio. Então foi bem mais tranquilo. Mas como que você vai achar pessoas que vai gostar de ser marcadas em sorteio? Nos próprios sorteios você pode ver as pessoas que comentam. Eu recomendo que você siga a pessoa e vá no direct e pergunte pra pessoa. Olá, posso te marcar em sorteio? Vê que você gosta de sorteio, posso te marcar? E assim, se a pessoa falar sim, pode me marcar. Isso acontece muito, gente. Tem muita gente que me pergunta se pode me marcar nos sorteios. Então você faça isso. Faça isso com pelo menos umas 30 pessoas pra você ter uma listinha bacana. Aí depois disso, você faz a sua lista, né? Você pode anotar num papel e fazer a listinha ali de pessoas, o arroba das pessoas pra você marcar, né? Você vai ter ali uma lista de pessoas pra marcar ok. Você, essa parte já tá ok. E, Ângela, como que eu acho sorteios, né? Porque eu não tenho amigos que participam, assim, pra me marcar. Então pra você achar os sorteios, você vai em pesquisar, né? Lá em cima e coloca hashtag sorteio. Vai aparecer inúmeros sorteios, muitos sorteios. Então, a partir daí você já começa a participar dos sorteios. E depois, naturalmente, essas pessoas que você pediu pra marcar, que já participam do sorteio, naturalmente elas vão te marcando depois. Ah, meus filhos estão fazendo um barulho. Acontece, né, gente? Quando você tem filho pequeno. Silêncio, como é que tá gravando? Me dá. Dá pra mamãe. Dá que anda. Dá a tampinha da câmera, por favor. Vamos também. Então vai pra lá. Vai pra lá. Onde eu tava? Só eu tava falando. A gente pega sorteio de marcar. Então, depois, naturalmente, essas pessoas vão estar te marcando nos sorteios, tá? Mas uma dica importante pra quem mora em cidade grande e quer achar sorteios locais, você digita igual, por exemplo, eu tô em Rondonópolis. Eu pesquiso na hashtag Rondonópolis, aí eu vou nas publicações mais recentes e vou olhando se tem algum sorteio aqui ou através da localização. Tem muita gente que posta o sorteio e coloca a localização. Então fica bem fácil e sorteios locais é ótimo, porque, assim, geralmente são poucos participantes, a chance é melhor. Você pode pegar sorteios de comidas, né? Tipo pizzaria, que eu já ganhei sorteio de pizzaria e é muito bom, tá, gente? Então, essa é a dica pra achar os sorteios, tá? E agora eu vou dar uma dica, assim, que eu acho que é de ouro. De ouro, porque me ajudou muito, muito, muito. É você baixar o aplicativo de um teclado inteligente, que é o teclado... Ah, deixa eu ver se eu consigo pronunciar esse nome. É Sweet Key, esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Foca, câmera, foca, 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 foca. Minha câmera não quis focar. Então, é o teclado Sweet Key, eu acho que é assim que pronuncia. Eu vou deixar o link dele aí abaixo pra vocês, né? Pra vocês baixarem na Play Store. E, assim, você vai colocar a sua conta, né? Logar com uma conta bonitinho. E ele é um teclado inteligente que, à medida que você for colocando os nomes das pessoas, né? Que você marca, esses nomes ficam gravadinhos, entendeu? E quando vocês já vão supor... Quando eu vou participar de sorteio, eu começo no teclado pela letra E. Aí eu marco minhas amigas que começam o nome com a letra E. Aí já fica assim, ó. Bem em cima as sugestões. Aí eu só clico, vou clicando. Entendeu? E aí fica super fácil de... Pra você, né? Comentar já o nome das amigas. Fica tudo gravadinho, tá? Só que vá com calma. Marque devagar pra você não ser bloqueado, tá? Também tem isso. E bloqueio. Geralmente vai ocorrer bloqueio. Uma vez ou outra. O Instagram te bloqueia. Eu mesmo. Ele me bloqueia. Então, geralmente o bloqueio é de 24 horas, tá? Aí nessas 24 horas você vai ficar sem comentar, infelizmente, né? Você fica sem comentar. Mas, porém, se você tiver um outro perfil reserva, você pode ir pro outro e participar. Eu tenho dois perfis. Então, quando eu tô bloqueada em um, eu vou pro outro e participo pelo outro. Só não vale participar com os dois no mesmo sorteio, hein? Gente, e eu queria dar uma outra, assim, não é uma dica, né? É um alerta pra vocês. Por quê? Tem um, assim, um abençoado, vamos falar assim, que criou um aplicativo pra você participar de sorteios. Tipo, esse aplicativo, ele pega a tua lista e vai comentando de forma aleatória. Só que ele vai repetindo muitos comentários. Então, essas pessoas vão comentando, esse aplicativo comenta várias vezes, assim, de começo você deve pensar assim, opa, né? Uma boa, assim, eu vou poupar um trabalho, eu vou comentar muito mais, assim, de forma automática. Só que, porém, a maioria das páginas as pessoas denunciam. Então, não compensa você entrar nessa, né, de fazer esse tipo de coisa. Por quê? Primeiramente, quando você abaixa o aplicativo, ele vai mostrar no seu perfil, ele fica lá no... Na parte do seu perfil, o link do aplicativo. Eu acho que é uma condição pra ter. Então, se você faz esse tipo de coisa, o link vai lá, tá te denunciando lá no seu perfil. As pessoas vêem, vão te denunciar, e você simplesmente não vai levar o prêmio. Eu vi muita gente perder prêmio com isso. Então, não compensa, aja na honestidade, comenta certinho, entendeu? E é isso. E show de bola, que quando uma coisa é pra ser sua, ela vai ser. Entendeu? Independente se você fizer um comentário. Já vi amigas minha ganhar prêmio bom com um comentário. Eu já ganhei prêmio maravilhoso com, acho que uns 15 comentários só, tá? Então, o que vale? Você tem que ter persistência, né? Não é assim, ah, participei de 10 sorteios hoje, não ganhei nenhum. Ah, não vou participar, eu não ganho. Não, gente. Demora ganhar. Uma coisa eu digo, quando você começa a ganhar, você não para de ganhar. O que vai contar é a sua disposição pra fazer ali o sorteio, tá? E nunca fica com aquela expectativa, assim, com aquela expectativa muito grande, entendeu? Porque, às vezes, ah, se você não ganhou, você vai ficar, o quê? Frustrada. Participa pro hobby, participa, entendeu? É uma coisa gostosa. Eu já participo, assim, mesmo por, assim, porque eu quero ganhar as coisas e porque é uma chance ali de ganhar, né? Então, você sempre tem que ver uma chance de ganhar ali aquela coisa, mas nunca ficar muito, assim, naquela expectativa, tá? Pra depois você não se frustrar caso você não ganhe, tá? Uma coisa interessante vocês têm. Para, 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 para! As outras dicas vão ficar pra uma outra parte que vocês não podem perder porque tem muita coisa interessante. E, no final, eu vou deixar, né, rodando um videozinho, né, com algumas fotos de alguns prêmios que eu ganhei. É, assim, que foram prêmios bem, né, lá de 2013, 2015. É, que são fotos que eu salvava lá no meu, no meu Facebook. Assim, me deu até uma nostalgia de ver tanta coisa legal que eu já ganhei. Então, a parte 2 vai ficar pra amanhã e caso você já esteja assistindo esse vídeo já com a parte 2 no ar, vai ficar aqui no... Vai ficar aqui abaixo no box de informação. Então, é isso. Beijo, assiste aí, tchau!